E aí pessoal, eu sou o Franco Simarques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim aqui trazer uma resenha bem rapidinha de um autor brasileiro, o Érico Veríssimo, esse livro aqui, Caminhos Cruzados. Gente, que leitura gostosa! Foi o segundo livro favoritado desse ano e eu realmente estava precisando dessa leitura, sabe? O Érico Veríssimo, ele escreveu Caminhos Cruzados na década de 30 e ele é considerado um romance urbano e foi influenciado por uma tradução que ele fez do livro intitulado Contraponto, do Adolf Huxley. Desde então, o Érico Veríssimo ficou usando essa técnica de contraponto nas suas histórias e nós vamos poder ver em outras obras dele essa coisa de cruzar caminhos, cruzar histórias. E é um livro que trata sobre um assunto cotidiano de vidas de famílias de pessoas da classe mais baixa e de famílias da classe mais alta, ali da Porto Alegre, e você fica assim muito entusiasmado, mesmo sendo uma leitura de assuntos banais, como eu falei, do dia a dia, você fica preso à leitura. Os personagens são muito bem construídos, as tramas de cada um você vai ver aqui nessa época, já um romance lésbico, ou então pelo menos a tentativa de um romance lésbico entre duas personagens, que é a Vera e uma outra personagem desse livro. Você vai ver também uma crítica social à hipocrisia das pessoas mais ricas que tentam se promover através de caridade, através desses atos de boas ações religiosas, mas que a tentativa, o intuito, na verdade, é a autopromoção. Tem uma personagem aqui que é rica e que faz caridade, mas o objetivo dela é alimentar essa vaidade de aparecer no jornal e de ser chamada de piedosa. Vamos ver também um professor, claro, imundo, que é um personagem bem caricato, ele tem como Deus o próprio Einstein, ele ama o conhecimento, ele quer escrever um livro, e a vida dele é bem monótona, é bem repetitiva. Vamos ter também personagens como o João Benévolo, que foi um personagem que eu gostei muito, um dos que eu mais me identifiquei, porque ele é um amante da literatura e ele usa os livros como um meio de fuga da realidade. Ele sofre, ele é pobre, perdeu o emprego, ele está passando necessidade, a sua mulher também está sofrendo muito, o seu filho, e ele usa os livros como uma espécie de escape da realidade. E eu gostei bastante da forma como o autor construiu cada personagem, cada núcleo, realmente eu recomendo, se você ainda não leu, foi o primeiro livro do Eric Covellissimo que eu li, Caminhos Cruzados, e não me arrependo de ter começado por esse, realmente foi muito bom. O livro vai começar com uma introduçãozinha do Moacir Sclia, que diz que simplesmente esse livro é um dos cinco melhores livros da vida dele. Então passei aqui só para realmente recomendar esse livro do Eric Covellissimo, Caminhos Cruzados, não deixe de ler esse livro, favoritei, beijinho aqui nele. E é isso aí pessoal, se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e beijo no coração. Até a próxima!